Vai pela primeira, Chocolatera para fora, Sr. Retrovatore com gigante de ouro cá por fora voando baixo, tomou a terceira, avança e tenta a segunda, cruzam a faixa final. Primeiro para Chocolatera, depois Sr. Retrovatore, gigante de ouro bem aberto, quarto Internacional, Rei da Floresta, Cândido Hatch, Bolão de Ouro. Até Sweet Nano, resultado do oitavo opário, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, não são da vitória para a meia dúzia, Chocolatera.